Variou bastante, que foram 5 anos, as vezes eu estava mais por questão, as vezes mais vídeo-aula Resumo, meio variando, mas com o tempo aí, aprimorando muito a questão e deu certo aí, comprovação Todo final de semana, as vezes fazia o simulado sábado ou domingo, sábado ou domingo, todo final de semana Desachei, mas perdi muito, não confuso eu perdi, depois comecei a passar, agora vai, aí deu certo, tô aqui hoje Bora, persevera que dá certo, fiquei 5 anos e hoje eu tô aqui, continua aí que vai dar certo